Telefone na tela, 9995 1244. Entre em contato com a nossa produção, a gente quer contar a sua história. Como a gente agora vai contar a história de um casal que produz polpas de fruta. São 120 mil quilos por ano. Isso tudo aqui na região de Porto Velho. Quem nos conta essa história é a repórter Anair Celina. Não há nada melhor do que tomar aquele suco de maracujá natural da fruta, não é mesmo? Você já se perguntou de onde vem e como é feito o suco que você consome? Poucos sabem, mas esse suco aí é natural aqui da região, da nossa terra. E hoje nós vamos conhecer as mãos produtoras dessa delícia saudável e refrescante. Seu Cirineu e Dona Marli são casados há 35 anos. Juntos eles formam o tipo de casal, pau para toda a obra. Mas como hoje vamos falar de produção de polpas, em especial a de goiaba, o termo adequado seria polpa para toda a obra. A chácara da família fica localizada na zona leste da capital. O produtor nos mostra os mais de 300 pés de goiaba. Música As goiabeiras ainda não estão na época de colheita, mas já é possível ver alguns frutos. A goiaba é rica em nutrientes essenciais para a saúde e possui propriedades que ajudam a combater doenças, como diabetes, diarreia, além de reduzir a pressão arterial, tratar a constipação, entre outros benefícios. Tanto a folha quanto o fruto previnem até o câncer, além de serem ótimas para a pele. Mas para dar tantos frutos, segundo o produtor, o primeiro passo é preparar a terra. O produtor, quando ele vai plantar goiaba ou maracujá ou qualquer que seja outra planta, o primeiro passo nessa terra nossa, que ela é muito ácida, o pH é muito baixo, é corrigir a acidez. De que forma? Com calcário. Para isso acontecer, tem que fazer uma análise de solo, micro e macro, para ver os nutrientes que faltam na terra. E aí você corrige com calcário e adubação química, para você ter uma boa produtividade. E para que as goiabeiras produzam mais, é preciso podá-las. Infelizmente a goiaba, se você quiser ter uma boa safra, você tem que podar. Podou ela, dá uma boa floração, você tem uma ótima colheita. Castigando a bichinha. Castigando a bichinha, deixando ela sem galha, podando mesmo. Aí ela dá uma boa. E produz bastante. Tivemos a sorte de achar essa goiaba aí, a única madura. Ela tem um formato parecido com a pera. O cheiro é possível sentir de longe. E o gosto então, maravilhoso. A goiaba do seu sirineu é tão boa, mas tão boa, que entre uma conversa e outra, eu estava ali. Não parava de comer. Agora nós vamos conhecer a indústria da família criada em 2009. Após a colheita, a goiaba vem para cá, onde ela passa pelo processo de industrialização. É aqui que ela vai se transformar em polpa. Antes de entrar na indústria de polpas agroverde, é preciso ficar atento com a higiene do local. Bom, agora tudo pronto, nós vamos ao passo a passo. E quem vai nos explicar é a dona Marli, a esposa do seu sirineu. Marli, conta pra gente. Antes de entrar na indústria, a goiaba vem pra cá, pra esse recipiente aqui? Sim. Quando vem da roça, aí a gente traz pra cá, a gente lava, faz a separação, né? Tira essa estragada e joga nos pés das goiabas mesmo, porque ela serve de adubo. Aí vai entrar na indústria? É, aí vai pra indústria pra bater. Ela faz bate pra virar polpa. Depois de lavada, a fruta vai para esse outro recipiente, onde ficará congelada. São mais de mil quilos de goiaba aí dentro. Como ela tá congelada, a gente tem que tirar ela e deixar ela descongelar pra gente bater, né? Aí essa daqui é a despolpadeira, né? Daqui ela vai pra cá, né? Aí ela... a despolpadeira tá desmontada, né? Ela não tá montada. Aí a gente põe lá, aqui sai a polpa, né? Ela sai aqui, a polpa sai aqui e a semente sai pra outro, outro lado. Nossa, pra fazer separação automática? É. A gente tira só uma pecinha dela e a semente cai. Após a separação da semente, a polpa vai direto para a embaladeira. Aí a embaladeira vai tirando e vai cortando de um quilo. Por fim, ela recebe os rótulos da indústria e vai para essa câmara fria com 18 graus negativos. Quanto mais frio, melhor. Marli nos mostra as outras polpas fabricadas pela cooperativa. Tem cajá, maracujá, goiaba, manga e muitas outras. Por ano, são mais de 120 mil quilos de polpas produzidas. Nessa outra câmara ficam os iogurtes naturais, produzidos na cooperativa em Ouro Preto do Oeste. Existe uma diferença entre o iogurte natural e a bebida láctea, comprada em mercados. O iogurte é rico em calço e proteínas e não é misturado com soro de leite como a bebida láctea. Por isso, é mais saudável. Tudo o que é produzido pela cooperativa faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar e são repassados para as escolas em todo o Estado. Nós vendemos para as escolas já aproveitando e agradecendo aos diretores de escola, à Secretaria de Educação do Estado e do Município, que nos apoia. E é por isso que o iogurteiro cada vez mais fica fixado na roça, através da Lei 11.000, né, que as escolas se compram comprando no mínimo 30% do produtor rural. Quem tiver interesse de adquirir as polpas da indústria, além de levar um produto certificado, vai estar colaborando com os produtores aqui da região. Basta ligar no número 99249-9901. Depois de toda essa conversa, deu até sede. Então, nada melhor do que tomar mais um copo de maracujá. Um abraço para o seu Cirineu e a Dona Marli. Quando tiver uma polpinha de fruta aí, manda para a gente aqui da produção do programa SIC Rural, tá certo?